Em duas ocorrências atendidas na manhã de domingo, a Polícia Militar de Campo Mourão prendeu um rapaz por tráfico de drogas e, na sequência, um jovem por furto à residência. A equipe policial, liderada pelo subtenente Rubens, fazia patrulhamento pelo conjunto Milton de Paula Walter, quando desconfiaram de um veículo Monza, no quintal de uma residência. Ao fazerem buscas no local, os policiais identificaram um rapaz de 27 anos conhecido como Pardal, com diversas passagens pela polícia. Por volta das 11 horas, a equipe patrulhando o Jardim Jorge de Paula Walter e viram um veículo com atitude suspeita, um Monza, estacionado em uma garagem. Fizeram a consulta, era um veículo furtado. Diante disso, a equipe abordou os moradores e, no interior da residência, existia ali algumas porções de maconha, cocaína e foi feita a prisão desse rapaz aí, desse morador, por tráfico. Ele é conhecido aí já no meio policial, é o vulgo Pardal. Soube o que chama a atenção nessa situação aí, que tem até criança, adolescente dentro da residência, fazendo consumo e uso de bebida nesse local. Isso, no local lá foi apreendido também um menor junto, foi localizado a mãe dele posterior e está aqui na delegacia para ser ouvido, mas realmente o local ali, além desse Pardal, existia um adolescente também fazendo consumo de droga. Na segunda ocorrência, populares já haviam dominado o ladrão, após perceberem a ação criminosa. Os policiais ainda não haviam concluído a primeira ocorrência, quando chegaram acionados na rua Vereador Celso Romualdo Ferrari, onde um outro rapaz conhecido por bateria havia sido dominado por populares com alguns produtos furtados de uma residência. O rapaz, de 27 anos, tem diversas passagens por furto. Na sequência ainda dessa ocorrência, nós estávamos deslocando até a delegacia acompanhar essa primeira ainda, recebemos o chamado aí que moradores haviam já segurado um autor de um furto. Esse furto ainda não havia nem sido registrado ainda, mas diante da prisão desse conhecido já no meio policial, que é o bateria, conhecido por vulgo bateria, estava dominado por populares e com uma bolsa contendo notebook, furadeira e outros pertences. Fizemos o contato no conjunto ali mesmo, havia sido furtado de uma residência, onde um morador noticiou ali que ia procurar a polícia para reclamar o furto, mas graças a ação dos moradores ali que se reuniram, porque o bateria já é muito conhecido, abordaram a bateria e nós só chegamos para fazer a condução dele até a delegacia e entregar aqui à polícia judiciária. Os dois rapazes foram levados para a delegacia com a droga e os produtos furtados. A primeira situação aí, bem característica mesmo da droga e com o bateria ali foi encontrado cachimbos para fazer o uso de droga, então tudo isso é voltado para a droga, envolvendo a droga. Na casa, na primeira residência também foi encontrado duas televisões lá no interior, a gente não fez a apreensão porque não existia, não conseguimos encontrar o boletim de queixa e não achamos vítima também para o local, mas com certeza também, provavelmente essas televisões seriam produto de forno. E aí